Às 21 horas, Hora de Bairro, na Rádio Lira. Hora de Bairro. Programa de um jornal apresentado por Bruno Joel Carlinho. Quintas-feiras, às 21 horas, Hora de Bairro, na Rádio Lira. Rádio Lira, meios e serviços de comunicação, produção de spots, rádio e TV, animação de espaços comerciais, rádio indoor, som ambiente. Ligue já, 925-455-896, em Rádio Lira, em todo lugar. www.radiomira.pt E agora, fique a conhecer como pode preservar o ambiente. Evite a desflorestação. Não corte árvores ilegalmente. Tenha especial cuidado para não poluir as matas e florestas. A poluição é uma das maiores causas dos incêndios. As plantas produzem oxigênio, que é a base da existência humana. Por isso, pense duas vezes antes de prejudicar o meio ambiente. Afinal de contas, você precisa dele. E aí E aí E aí Ora, boa noite. Boa noite, Mira. Boa noite, Portugal. Boa noite, Mundo. Estamos na Rádio Mira no programa Hora de Baile. O programa onde falamos com bandas de baile da Zona de Coimbra, Aveiro. Estas bandas que tanto animam, tanto animam as nossas festas. E hoje temos connosco uma banda líquida da zona de Carquejo Mealhada. Banda CE. Boa noite, malta. Boa noite. Boa noite. Olha, é um prazer ter-vos aqui na Rádio Mira. Obrigado por terem aceitado o nosso convite. Este vai ser o último programa desta primeira série de programas. Infelizmente, agora no verão vamos parar. E depois voltamos novamente em outubro. E por isso, muito obrigado por estarem aqui presentes nesta última emissão, que eu sei que vai ser uma emissão especial. Estão preparadas, malta? Sim ou não? Pode-lhe falar? Então temos aqui o vocalista da banda, o Tony. Tony, a menina Shana, vocalista, o Félix, tecnista, saxofonista, tudo um pouco. E o meu amigo Carabás. Marco, Marco, Marco Carabás. Marco Carabás. Malta, espero que estejam bem expostos. Félix, queres-nos contar um bocadinho da história da banda? Epá, isto é uma das bandas mais antigas, eu diria mesmo, se calhar do país, não é? Queres-nos contar um bocadinho da história da CEE, como é que tudo começou e quando? Ora bem, o CEE começou na altura, quando acabou o primeiro conjunto que eu tive aqui com o Carabás, que era a divisão horária. Olha, divisão horária, e pá, há tantos, que 30 e tal anos! Capaz, nós tínhamos alguns 15 anos, o Carabás tinha também 16. Vinha parado de trezada. E tivemos, tinha parado de 15 anos, para aí em 94, quando começou a divisão horária, em 94, com o Michel, que era o vocalista lá da Quinta Branca, o brasileiro. Lembro, lembro. E com o Miro, e era o meu irmão que tocava a bateria, na altura o conjunto, era um conjunto mais reduzido, e em 98, mais ou menos em 98, até depois fizemos o CEE. Portanto, muitos anos, muitos andinhos de estrada. Alterámos um bocadinho o conjunto, na altura o meu irmão deixou de cá a bateria, e foi o Quintas, o primeiro baterista. Foi o Quintas? Foi o Manuel Quintas. Já aqui teve, já aqui teve também com a banda dele. Aliás, o Quintas ainda tocou, ainda foi o vocalista do Divisão Horária, depois do Carlos Pedro, e o Quintas andou connosco ali, uma série de anos, com o Souza, na altura tínhamos uns músicos porreiros, na altura. E agora não? Pá, agora... Agora também. Isto agora é diferente. Antigamente tínhamos que procurar músicos, e não havia assim tantos músicos. Agora, sabes que os músicos é mais fácil a caseira. Nós no nosso conjunto, já tem muitos anos, já passaram muitos músicos pelo conjunto. Tens a ideia de quantos? Pá... Nunca fizeste essa conta. Muitas equipas... Teclistas mais de 20. Quantas? Muitas equipas de esforço. Epá. E teclistas só um, não é? Certo. E teclistas também são um. E teclistas, exatamente. Carabás, tu és da formação... Inicial. Inicial, pá. Só eu e ele. Tu e ele, e na altura era o irmão, não é? Também. Era o irmão. Peixista, que é o Quimbras, João Corrêa. Quimbras. O Quimbras. É um maluco. Olha, vou estar amanhã com ele numa jantarada. Epá. Ai, Jesus, tenho que preparar estes estômagos. Vai ser difícil. O Quimbras teve um acidente de moto. É normal. Mais um. É todos os meses. Ele partiu um osso diferente. Claro. E depois, quem é que a gente se lembrou? Epá, vamos convidar o Carabás para me virmos a desenrascar umas datas. Epá, foi altamente. Eu te quero. Altas paródias que nós tivemos, não foi? Foi. Coas 1-DAP, Coas 1-DAP-3. Exato. Ó, pá. Espetacular. Carabás-te. Carabás. Impecável. Impecável. Ó, pá. É um prazer ter-te aqui também. Tony, tu também já, epá, já és um tubarão ou um dinossauro aqui dos bailaricos e da música. Já andas nisto, já me lembro, tu tinhas também um conjunto. Um grupo Magna. Magna, exatamente. É, pá. Queres-nos contar um bocadinho do teu percurso também? Como é que tu chegaste aqui ao CE? Claro. A história da CE foi muito simples. Um dia, por acaso, eu tento uma empresa de São Tombeck, que é o material São e Luzes. Fui fazer som ao Sigobal, aqui o outro grupo da empresa CE. São vocês? Não, os três. Agora, somos os três no Sigobal. Antigamente, não. Fiz o som e não nos conhecemos propriamente. Apanhámos ali uma certa amizade uns com os outros. E, a partir daí, um dia o Félix liga. Mas, pá, precisava que nos arrascasses aí umas datas. É sempre assim, né? Começa sempre por nos arrascar, é? Ela vem nos arrascar e depois vai ficando. Acho que até que, olha... Já foi ficando. Fui ficando. E estou bem. Então, estás no CE há quantos anos? Contando com a pandemia, já há três anos. Três anos. Três anos. Agora vai começar a bombar, não é? Sim, sim, sim. Mas tu já... Nós, na pandemia, nunca parámos. Foi sempre na sala de ensaios. Sempre na sala de ensaios, agora nos copos. Porque não havia garrafas de ver se copos. Exatamente. Mas era para ele. Pá, é o que havia. Claro que sempre com o máximo cuidado. Na altura, é complicadíssimo. Nós tínhamos sempre esse cuidado, mas nunca nos separámos em si. Cada um devia da sua garrafa. Cada um devia da sua garrafa. Eu diria do garrafão, se calhar. Cada um do seu garrafão. E a Xana também participava no ensaio do garrafão ou não? Não, não, não. A Xana tem uma história diferente. Já tem o início. Já tem o início. Então conta. Conta, Xana. Eu vim diretamente do Cormista da Universidade de Coimbra. Ah, que bom. Foi quase no início do C.A. Foi. Também poucos anos. E depois deu-me na cabeça que eu... Poucos anos. Pai, eu queria mesmo era ir cantar para um grupo de baile. Mas eu não quero ser artista. Eu quero ser animadora e quero ver a malta lá embaixo a divertir-se. Mas é isso mesmo. É isso que as pessoas às vezes não percebem muito bem. É que o baile não é bem estar ali a fazer uma performance vocal muito grande. Não. Além disso, tem que ser... Nada disso. Tem que ser uma grande animadora. Pronto. De uma altura estava a tirar a licenciatura em teatro e educação. E pôs-me à procura de grupos. E nós, na altura, a Xana foi engraçada. Foi substituir um vocalista masculino. Tivemos que procurar uma vocalista para substituir um vocalista. Foi. Foi, foi. A altura era o Rodrigo? Acho eu, não lembro. Não, era o André. Era o André, André. Então foi assim que toca isto, não é? E entretanto cheguei e... Cheguei ao Félix. Já não sei. Acho que foi um anúncio qualquer. E eu cheguei lá e disse... Epá, eu não sei cantar. Eu só cantei assim umas coisas de couro. Leio uma partitura só baixo alto. Não sei. Não percebo nada disto. E o que é certo é que o Félix deu lá umas... Umas... Umas dicas de couro e coisa feia. E disse-me, olha, vamos experimentar esta. Esta, esta, esta. Esta faz assim, faz assado. E... Epá, não saí de lá. Não saí. Não saí mais perto deles. O que é certo... Saí em 2010, não foi? Depois tivei uma pausa. Fizei um blackout. Mas entraste que é em... Em 2003... 2004. Em 2004. Em 2004. Sim. Na altura. E já tivemos o CE a 6 anos. Em 2004. E posso dizer que... O que eu aprendi com o canto foi aqui com o Félix. E vi o Félix. E assisti o Félix. A ser professor de muitos músicos que passaram pelo CE enquanto eu lá estive. Olha que eu também ensino muitos gajos. Não, sim, 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 não. Guitarristas. Sim, 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 sim. Sim, é verdade. Bateristas sempre tivemos o Renato. Sim. Pois, a nível de guitarristas, muito muitos guitarristas foram. Mas a nível de guitarra e vozes. É, já vamos lá. E vozes e vocalistas, sim. Já vamos passar um bocadinho aí por esse pessoal que passou... O baixo está muito tranquilo. O baixo também, a bateria, pá. Exatamente. No garrafão também, que o Carabares dá cabo disso. Ele é maeste. Ele é mesmo maeste. Eu sei, eu sei. É um professor um bocado chato. Porque ele passa-se um bocadinho e depois fica assim um bocado... Eu fico enervado. Mas ele é um... É maestro, é pedagogo, sim. Eu aqui não quero tudo ter nervos. Oh, malta, isto hoje vai ser um programa um pouco diferente. Porque a banda também é um pouco diferente. Já lá vamos, já vamos conversar sobre isso. Mas hoje temos umas músicas... Normalmente eu peço sempre para o pessoal para tocar algumas músicas aqui em direto. E hoje eles escolheram aqui uma coisinha um pouco diferente. Não é, Félix? Vamos à primeira música? Vamos. Eu acho que o ideal era de cara. Era umas marchazitas. Olha, olha, exatamente. Estamos na altura das marchas, exatamente. Vamos aproveitar aqui o saxofone. Vamos bater isto no banho, não é? Isso faz muito bom. Isso faz, é capaz, é capaz. É lá. É lá. Então vamos lá. É lá. Hip hop 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 Ó tempo que eu não ouvia isto Aos séculos pá Já podemos ir para o metro ganhar uns... É pá, mas antigamente... Acho que a gente ia ganhar dinheiro na rua Acho que sim Olha, mas... No metro, no metro Antigamente isto nos bailaricos era uma loucura Vocês ainda tocam isto nos bailos Amanhã, amanhã, amanhã Só um parê Tu ganhas dinheiro na rua, Carabajo É na rua é que tu ganhas dinheiro Às vezes é em salão Às vezes, mas a maior parte das vezes é na rua Então onde é que vocês vão de cara amanhã? Sepins São João São João, muito bom E sábado é... Samel Ok, exatamente É bom que as coisas comecem a mexer E o pessoal comece a andar na rua, não é? Ok, olha, está na altura de ir lá à casa Porque vocês lá em casa Toca a partilhar este direto E mais Deixar um comentáriozinho E perguntas à banda Então vamos falar com o nosso amigo Jorge Jesus Que é o homem que está ali dentro de pijama E de pantufas Está sempre Pijama e pantufas Como vocês podem ver E ele sim vai se ligar aqui a nós E vai nos dizer o que é que se passa lá em casa O pessoal já está a partilhar Já está a deixar mensagens Boa noite Jorge Boa noite Bruno Está na altura de me comprar um pijama novo Isso realmente É sempre este da risca Boa noite Boa noite Ao grupo CEE Em todos em geral À Xana Ao Tony Ao Félix E ao Marco Obrigado Houve aqui uma dica Carabás É o Carabás Exatamente Bem-vindos Sejam bem-vindos ao Estúdio da Rádio e Mira Em mais uma emissão Esta que será a última desta temporada Mas isso eu deixo para mais daqui a pouco Ali com o Bruno Carni Lá para casa Boa noite Boa tarde Ou bom dia Conforme o local onde estejam a escutar O importante mesmo é que estão Na nossa companhia Na companhia da Rádio e Mira A emitir desde Mira via internet Para o mundo Um abraço muito, muito especial Para aqueles que estão agarrados à Rádio e Mira Só no site Quer isto dizer Sem imagem Só com som Um abraço normal Para os que estão a seguir-nos Pelo Facebook Que têm o privilégio De ter a imagem também Junto com o som Já partilharam? Já partilharam? Já partilharam? Às vezes não fonsemina Mas hoje acho que está a fonseminar Porque ainda ninguém se queixou Paulo Teles Boa noite Também Tem que começar pelo princípio De preferência Exato Alberto Almeida Não sei onde é que nos está Já sei Já sei onde é que nos está A ver e a escutar Envia um grande abraço para vocês Desde o Luxemburgo Obrigado Alberto Por estar aí na nossa companhia também Paulo Teles Boa noite Malta Felinho Carabás E companhia Grande abraço para vocês Sucessos para toda a equipa Já aqui tocou também Força Grandes máquinas Pegue isto Depois o Alberto Almeida ainda Diz que Na minha comissão de festas 2002 No dia inteiro Tive o privilégio De conhecer o grupo E contratá-lo E o Félix Foi um grande amigo Pois ajudou-nos com o palco Top Hã? Fita com o livro Quanto é que pagaste Oh Félix Para aqui para o amigo Alberto O Alberto envia ainda Um grande abraço E também para o Bruno Um grande abraço Diogo Neto Diz que dava tudo Pela cartola do Carabás 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 Peço desculpa Peço desculpa Carabás Deixa eu ver Que o Facebook Está-me aqui Deixar perdido É o Sérgio Se calhar Não sei Não sei Ele aqui Foge Foge Exatamente O Diogo Neto Já disse Dava tudo Então o Sérgio Diz boa noite Bruno Maluco Maluco Isso não deve ser para mim Dá para se engano Ui O Sérgio Coqui Boa noite Sérgio Um grande abraço Para ti também Abraço Que nos está Penso eu A ouvir desde Geneve Qualquer coisa Eu acho que é da Suíça Talvez 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 É um bocadinho lá É mesmo ao lado Geneve é um bocadinho Ao lado da Suíça Portanto Ele diz Bruno Maluco E envia um abraço Desde Geneve Portanto não é da Suíça É de Geneve Terra dos relógios Estragados E dos chocolates Avariados É isso que eu estou a dizer Exatamente Estás bem homem Estás bem Homem do pijama É o fim de semana à porta A Marisa Santos Boa noite para a Marisa Também Que nos escuta Desde os oradores de Mira Não sei se a Neto Já chegou À Barra de Mira É sem ofensa A Marisa Está bem Olá Grupo CEE Tony Eras tu Olá Bruno Bela sessão Obrigado Marisa Por estar aí também Na nossa companhia E diz também Olá Jorge Obrigado Boa noite também Para a Marisa O Ivo Ivo Filipe Envia um abraço Para o Félix E a malta do CEE Saudades de vos ver Eles nem ouviram Estavam ali a namorar Eu posso repetir Mais daqui um bocadinho O Paulo Marques Envia também Um grande abraço Para o grupo CEE Andréia Santos Olha um beijinho Para a Andréia Santos Andréia Zida Também já foi aqui Também? Foi sim senhora Penso que foi a única vez Que eu ouvi O grupo CEE Foi quando A Andréia Era vocalista Perdoem-nos Aqui presentes Não é? E futuros Prontos Exatamente E bem Andréia Um beijinho grande Para ti Ele diz Há máquinas O que interessa É o Foscamone Felinho Felinho Manuel Jorge Cumprimentos a todos Bom trabalho Mariana Ferreira Beijinhos e abraços Diz ainda Olá Mariana Ferreira Não diz ninguém nada Mariana Ferreira É meu filho Ah está a ver É teu filhote Eu sabia Eu já sabia Estava a ver É se alguém se pronunciava Porque a Mariana Diz pai Adora Cartola O Sérgio Coquim Diz ainda É para ti Bruno Garrafão Garrafão Isto não se diz Bruno Deixe-te Foi em missão Quer dizer Deixaste-me louco O garrafão Exatamente Isto é uma chatice Ok Jorge Muito obrigado Para a tua Excelente Colaboração É sempre bom ouvir-te E agora Vai trocar o pijama Manda-te a fatura por e-mail Está bem Muito obrigado Obrigado Então de volta aqui Ao estúdio número 1 O Carabás Carabás porque é Carabás É Carabás É o cara do baço Do baixo É a cara do baixo Mas eu era Marquês de Carabás Do gato Do gato das botas Que eu sou o Marco E ficou Carabás E depois passou o Carabás Chamavam-me assim E ficou assim Ih tu gostas Eu sempre conheci Por Carabás Sim Mas eu agora já te batizei De outra coisa De outra maneira Já Agora é Marconi Também pode ser Também pode ser Ó malta Nós daqui bocadinho O Carabás tem que ir embora Mais cedo Porque tem que ir para as marchas A gente tem que fazer marchas São João Exatamente Pronto O Carabás tem que ir embora Mais cedo E a gente aproveita E basta cair mais músico No baixo Félix O que é que vai ser O que é que tu quiseres O que é que tu quiseres O que é que tu quiseres É que tu quiseres Mas que está ali italiano Um bocadinho Queres-se um bocadinho Só um bocadinho Isto é de improviso É na hora Isto é o curda-sepa Exatamente Eu disse que hoje era diferente Isto é porque são Isto aqui é o curda-sepa É, 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 é É, é, é Deixa eu, olha aí Deixa eu cantar Aspetta Con a guitarra e o mano Deixa eu cantar Só um italiano Pertão Buongiorno, Itália Dei sbaldente ao dente E um bagiato como predirente O Dr. Rádio Sem panela E mano tres E um canário Sem proláviles O John, Itália Dei sbaldente ao dente O Top América Su manifesta O canção Con amor E cor e cor O cuideiro pelo menos O John, Itália Buongiorno, Maria Cogei, lo chipei, de mala colia O John, Itália O John, Itália Comigo Los haichado O John, Itália A ver que o pinto Basta aí Deixa eu cantar É uma guitarra em mano Deixa eu cantar A canção Puntando piano Lá Deixa-te a me cantar Porque não sou no fiero Só no italiano Un italiano vero Ó John, antes que eu já não ouvia isto É pá, eu já parou de muitos atletas Espetacular Nós gostamos muito Espetacular E assim Puro e duro e cru Ó natural Tá? Excelente Não há canado É assim, é duro Às na hora Ó malta E melhor Sem videoletos Ó malta, ok Ó Félix Eu ia-te perguntar A nível do estilo musical Onde é que tu enquadras o grupo Se é tudo bem É um grupo de baile Mas como tu sabes Há vários estilos De várias vertentes Dentro do baile Uns mais espetáculo Outros tocam mais pima Outros mais brasileira O que é que vocês tentam fazer No vosso espetáculo? Fala um bocadinho mais perto Desde sempre É sempre música de baile Essencialmente é música de baile E uma música pop Sita mais ali a meio E depois duas rocalhadas Ou três no fim E pronto, está feito As casambadas e tal Regatón Estamos com a Girada Portanto Mas é mais dentro de música Popular portuguesa? É porque É assim A ideia até que nós temos Os poucos Porque tivemos que modificar O grupo todo Recentemente devido ao Covid E mudanças Já sabemos Isso é um bocado De mais clubes de futebol Exato A nossa ideia até neste momento É sim senhor Estar atualizados Com temas atuais Mas sem exagero E apostar nos anos 80 Rival Os anos 80 era quando As pessoas eram felizes Mas em português Ou em português? Português Inglês Tudo Tudo o que vier Tudo o que vier Anos 80 Porque é aquela onda Aliás Eu acabei de cantar um tema Se calhar tem 40 anos Ou mais Brutal Mais E nós tocamos isso Eu já vi pessoas a chorar E é mesmo Porque recordar é viver É verdade Eu vi pessoas a chorar Porque esta música Era dos imigrantes É verdade Nós já tocamos esta música Num bar de pessoas a chorar A chorar É verdade É aquele tipo de música É música do tempo Que nós começámos Também a ir para a moina E o que acontece É que o Grupo CE Que temos um bocado A nossa mentalidade E é isto Que a desmonteira E é o que o Félix Quis E vamos continuar As pessoas vão para o baile Para se divertir Para beber os copos E dançar Não é para estar A levar o sofá A sentar-se Um comando E ver videoeletos Então no CE Nunca vais ter os videoeletos A bombar Tem, tem Mas de vez em quando Funciona Não é fácil Sim, mas ó Félix A nível de estrutura De palco Vocês já têm palco móvel Também, não é? Sim, já Mas tentam não Não ser uma banda Conhecida pelo material Mas sim por aquilo Que fazem Em cima do palco Essencialmente é Porque assim Eu tenho a minha vida Profissional Já desde que Já desde que comecei Com o CE E com divisão horária Sempre estudei Com o meu irmão E era complicado Chegar à sexta Toca a sábado Domingo E ir estudar na segunda Não é fácil, não é? Claro E chegámos aos 18 anos Naquela altura Também fomos trabalhar Ou com 18 anos Entrei para a Engenharia Civil Ou com 19 E na altura também Fui dar aulas de música Na Pedrulha E não é fácil Ter pessoal para ajudar Para montar Não dá para estar A tempo inteiro E agora também Ainda mais difícil é, não é? E todo o pessoal Passou pelo conjunto Toda a gente Trabalha Toda a gente Tem a sua vida profissional Tirar as músicas Não dá para fazer Grande Pronto, grande maluquia Não dá para entrar Mas vocês Prima por ser diferentes Não é? Um bocadinho A nível do repertório Pelo menos Temos, pelo menos Xana, conta lá Um bocadinho sobre isso Tentamos Não é que vocês Organizam o repertório Vão Eu acho que Eu coloco-me no lugar Da massa que nos assiste Da massa que nos assiste E as pessoas Quando nós falamos Em anos 80 O 90 já é o limiar É normalmente O grupo de pessoas Que ainda espera De um baile Aquilo que esperavam Há um tempo E eu acho que Não adianta irmos para lá Com dotes vocais Não adianta irmos para lá Tentar mostrar As músicas da moda Porque as músicas da moda A rádio falo Da melhor maneira possível Nós não precisamos disso E o DJ no fim, não é? Exatamente Portanto, eu acho que Aquela senhora Aquele senhor Aquele rapaz Aquela rapariga Querem ouvir Aquilo que eles conhecem E então Por que não Tocar músicas Que já fizeram parte Por exemplo Do tempo Aquele senhor é avô Mas no tempo Que ele ia a bailes Isto era moda Estamos a falar Do amor de verão Exatamente O amor de verão O inverno vai vir Acompanha aí Acompanha Lembra-se dessa? E quando vier Tu irás partir Só cai o cheirinho Só cai o cheirinho Então é É um bocadinho Essa onda E agora Eu sei que está Um bocadinho na moda Os revivals E 80s, 90s Mas nós sempre Sempre estivemos ali Vamos lá E nunca E nunca gostámos Claro que temos Uma ou outra música Conhecida Mais moderna Mas querem ser diferentes Sim, sim Eu acho que sim E acho que conseguem Porque nós não temos A quarta parede No palco Nós estamos com o público E o que sentimos Deles É aquilo que faz O nosso baile Naquele momento Olha, uma coisa Eu posso confirmar Vocês São a banda Que veio aqui ao programa Mais pura E dura e direta Eles não trouxeram Nada ensaiado Eles nem sabiam Posso cantar esta Eles nem sabiam O que é que iam cantar Eles nem sabiam O que era preciso cantar Ou tocar alguma coisa A guitarra Foi uma guitarra Emprestada Que nós arranjámos Já a própria da hora E só o caravage E o afinador Era meu E queremos avisar-se Que tocámos bem É porque nos enganamos Exatamente Ou seja, isto foi tudo Aqui em cima da hora Isto não vem nada preparado É duro Puro E duro Como se estima a dizer O caravage daqui a bocadinho Tem que ir embora Vamos tocar esta música Vamos tocar esta música Então aproveita O refrãozinho O refrãozinho Então vá mal da cara Não é tudo Não é tudo Uma brincadeira aí Vai Amor de... Bota aí Amor de... Bota aí Amor de... Amor de verão O inverno vai vir E quando vier Tu irás partir Tu irás partir Tu irás para longe Tu irás embora Ficarei só assim A tua procura Na área da praia Se ver o caminho Mais uma vez Amor de verão Amor de verão O inverno vai vir Uh-uh E quando vier Tu irás partir Tu irás partir Tu irás para longe Tu irás embora Ficarei só assim A tua procura Na área da praia Sem ver o caminho Amor de verão Se acertarmos Foi pura coincidência Oh malta lá em casa Isto foi tudo assim Combinado A própria da hora Este pessoal é... Pura coincidência E eu acho que o tom Não era esse Mas me falava Não era em mim Em cima de mim Não, não era em Ormeja Oh caramba Sabes qual é a sorte? É que isto é malta Que já anda nos bailos Há tanto tempo Que isto sai tudo É a zero tom E toca a andar Olha, antes de ir embora Queres tocar outra música Que com o Félix? Sim Qual é? O Benjamin Mundo? Pode ser Oh Jorge, pode ser o Benjamin Mundo? Ou queres ler primeiro? Ah não, mas o Carabajo Tem que ir embora Claro, mas pode ser Então olha Lês só e... Então... Vamos só... Oh Carabajo, espera aí Vamos só ouvir... Olha, eu vou tocar uma com ele Depois vou-me embora E depois ele toca... Está bem Pode ser, Jorge? Pode ser? Pode ser, não te importas? Eu peço desculpa Mas eu não ouvi nada É que o Carabajo tem que ir embora Eles vão tocar mais uma música É só a questão de ler aqui 4 ou 5 E depois vamos a isso Ok, então vá Lê 4 ou 5 comentários rapidinho Começa a ficar muito atrasado Então vá Então olha Tenho aqui também O grupo musical 3D Que envia um grande abraço Para o grupo CEE E um Ao grande Tony Obrigado 3D Estou no grupo Estou no grupo Faz-me o filho Não é este, mas não? E tenho também A Flor A nossa A nossa cantora Mais internacional Do Conselho de Mira Nossa Flor Que envia Beijinhos enormes A todos os elementos Da CEE E Rádio Mira E diz ainda Que tem um orgulho enorme Beijinho grande também Para a Flor Obrigada, Flor A Marisa Santos Continuas a gatar muito, boss Belos músicos também A Andréia Santos Bravo Bravo Top Diz a Mariana Ferreira Top O Andréia Cantarinho Grande equipa Espero que regresse em força Félix O verdadeiro on-man show Francisco Faria Verdade Grande Félix E depois Só mais uma Flor Bela Santos Que Que Envia Beijinhos enormes É mesmo É mesmo Peço desculpa Escreveu em dois sítios Inteligente a Flor Eu sabia disso Escreveu em mensagem Para a rádio E também aqui No facebook No direto O Francisco Faria Diz Verdade Verdade Grande Félix E agora sim Então Depois Voltamos por cá A arte do improviso Está por aqui muita coisa Mas não vou conseguir ler tudo Com certeza Portanto A arte do improviso É verdade Obrigado Que querias Bruno Diz lá Ok Jorge Ok Já que o Carabaix tem que ir embora Ele vai tocar aqui com o Félix Não é? Uma marchinha É? É isso? Mais uma marchinha Mais uma marchinha Para ele ter que ir embora Eu estava a aproveitar Era para lembrar aqui o Carabaix Também Que Apesar de terem passado Muitos músicos No CEE Também já Já morreram Alguns músicos Do CEE É verdade Pelo menos Dois guitarristas Não é? Só passaram guitarristas Temos o Brunito E temos o Adriano Que fez Ontem ou antes de ontem Antes Estávamos a tocar Em Barcoço Ou numa terra e antes E no outro dia Fomos lá tocar Que foi o funeral Opa Mas agora vamos falar De coisas alegres Mas é É uma coisa que Memória Foi uma memória Que chegou-me agora à cabeça Muitos guitarristas Passaram no conjunto E de dois por acaso Acabaram no conjunto Ainda bem Ainda bem Não é fácil Não é? Não queria acabar Não Ainda bem Que estiveram no conjunto Passaram por aqui Exatamente Exatamente Olha Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ainda ao CEE ao vivo Vamos lá Tchau 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 na hora de bailar chega-te mais perto nós amanhã já vamos tocar e sábado já não tens saudades opa, olha, prazer em ver-te tudo bom obrigado Carabajo Carabajo tem que ir embora porque tem outros a fazer vai para a marcha aliás, ele já traz ali o chapéu e tudo e nós vamos continuar aqui na hora de bailar aqui na Rádio Mira ó pessoal Félix, projetos para o futuro queres manter esta esta mesma onda da banda que foi sempre a onda da banda ou tens preparado algo novo para os próximos tempos? Os projetos musicais são mais complicados com os desenhos, não é? Tudo pode mudar, não é? Não, é manter, temos que tentar manter o conjunto agora com esta paragem dos 3 anos desanimamos um bocadinho aqui o Tony citou um bocadinho para o conjunto também revivar revivar, não é? mas depois a Xanita agora também veio dar aquela força que nós também não tínhamos Força! Acabou-se sim! E eu sinceramente também já estava um bocadinho desanimado porque, pá, não é fácil nós sem sem aquele apoio o nosso Patrícia também teve agora um problema de uma doença que teve que parar um bocadinho e as coisas foram acumulando assim mas pronto arrancámos e conjuntámos na estrada e agora... E daí é continuar e a nível de espetáculo como é que está este ano? Já está... Pensas que já vai ser um ano quase, quase normal ou ainda está muito... Não, em princípio vai ser um ano normal já temos muita data marcada em julho e hoje temos o mês de agosto normal que tínhamos e em setembro também e o inverno sempre tocámos o CEA sempre tocou todo o ano temos um conjunto paralelo que eu sigo ao baile quando não há quando não há dois já há quatro quando não há quatro há dois e nós... Ou seja, para acabar as festas para as segundas para as três E conseguimos estar presentes em muitas festas ali na zona da Bairrada essencialmente o nosso o nosso foco é mesmo ali a zona da Bairrada um bocadinho ali a Abeiro, Coimbra Entre Melhada, Melhada Não dá para fazer mais maloqueira E o preço que está o gasol também não vale a pena ir para muito longe Não, eu e eu mas a hora está mais cara as nossas horas pelo menos a minha hora está mais cara com o gasol Cada vez as coisas cada vez estão piores Caramás! Já, já, já! Eu é que tenho que levar o caminhão não temos caminhão nisto eu é que tenho que levar o caminhão conciliar o trabalho com a montagem e tudo não é fácil, não é? Portanto, tu és um faz-tudo, não é? Pá, é no conjunto até a Bairra Nunca pensaste faça a minha parte, não é? Nunca pensaste meter um músico ou dois no teu lugar e fazer outra parte? Ainda há pouco tivemos a mensagem do Paulo Teles que foi o único tecnista que decorou no meu lugar Uma vez ligaste-me porque também não é fácil porque na altura os guitarristas também estavam escados eu vi-me obrigado a tocar a guitarra ainda fiz uma série de atuações como guitarrista? O Brunito foi quando faleceu o Bruno Este homem toca tudo Toca tudo E tivemos que Vocês nem imaginam que há um ensaio A guitarra é um pouco pesada não é fácil É pesada, não é? É um bocadinho um pouco pesada e não é fácil e quando se falha falha-se mesmo e o teclado ainda uma mão está para a outra e a gente ainda consegue É pá, mas o teclado também quando se falha falha se não tiver nada gravado Sim, mas ele tem dez dedos Ah, ele toca com os dedos dos pés é os dedos os dedos deve ter Sim, depois os dedos dos pés às vezes Não, e na altura o Paulo Teles ainda fez uma temporada duas não estou recordado Não estou recordado e mantivemos o conjunto muito e na altura fui fazer som e o conjunto Na altura deixaste mesmo tocar? Na altura deixei tocar na altura porque pronto foi o teclado depois já não depois quando arranjámos guitarrista também ele também fez uma série de investimentos no teclado e tal também agora para não deixar o homem está a tocar já tirou as músicas todas eu vou fazer som Tu consideras que mais que uma banda o CE pode ser considerado uma família? É, essencialmente é Assino por baixo Assino a Xana Sim Nós desde o princípio o esticou toca a bateria entrou no conjunto a fazer luzes era o técnico de luzes Ficou com a bateria do meu irmão ficou de cá a bateria ele para vir a ensaiar comigo eu ensaiava sempre com ele antes do ensaio ele saltava à rede do quintal vinha para a minha casa a gente ensaiava sempre ali uma das horitas depois ensaiavamos com o pessoal já ele estava batido Então foste tu que o ensinaste basicamente Ah, basicamente foi Este homem ensinou uma data de gente a tocar e a cantar Eu sou testemunha E qualquer dia até ensinou com a ladrar e tudo Não, a essência de tocar o baile o que é preciso claro está e tudo o que for mais que aquilo não é para o CEA Então, o que é que tu achas das modernices que o pessoal hoje em dia com os backing tracks Eu acho que é muito fixe quando temos que ir à casa de banho assim de repente aquilo dá um bocadinho de jeito Mas tirando isso não é para ti não é a sua onda Eu se não superar na gaita ninguém aqui vem superar na gaita Exatamente E no teclado é igual No teclado Isto aqui hoje em dia para a gente tocarmos e conseguirmos comparar com os outros conjuntos temos que seguir um bocado a linha deles Pronto E para ser diferentes você tem que seguir outra linha Pois, mas há determinadas músicas que temos que samplar qualquer coisa fazer ali uns patternzinhos umas coisas uns loops e temos que seguir aquilo senão Pois é Não sou a cá de soar Mas isso quanto menos melhor Quanto menos melhor Quanto menos melhor temos que nos habituar Cada música é uma música Exatamente Tony, o que é que tu achas destas novas modernices que hoje em dia o pessoal às vezes usa muitos instrumentos para além do instrumento que toca Eu sou suspeito em si porque o próprio uso quando tocámos siga o baile os três Sim, mas isso é normal é um trieto Claro que aquilo que havia antigamente nos grupos eu do meu tempo do grupo Magna e até quando toquei também com o o grupo FM era tudo à unha Claro Não havia a única coisa samplada eram as introduções e era digamos a caixa de ritmos da bateria e ponto final não havia mais nada e tocávamos mas digamos que o próprio repertório era muito diferente Era muito diferente Era aquelas brasileiradas que tocava-se Daniela Mercury e tudo havia e não só o público era diferente O pessoal dançava mais não estava tanto para o espetáculo era mais para dançar e para curtir não era isso? Hoje em dia digamos que tal coisa é modernismo tem que estar presente porque senão acabas por se não tens aquela coisa a acompanhar se não tens ali o bem Já falta qualquer coisa Exatamente Infelizmente agora se me disser assim voltamos àquele repertório antigo vamos tocar eu por exemplo estou farto de dizer o Félix ao tocar anos 80 temos de tocar a unha as coisas como são como são mas um bocado com o improviso nós agora estamos a pôr uma balada que tu debes conhecer que é Love Away Isso é muito antigo Isso é muito antigo É esse tipo de música Isso é brutal Tens um solo guitar que aquilo é uma alma tens a própria música Mas isso também marca a diferença não achas? Lá está Agora é verdade que nós tocámos sim música de baile para dançar pronto tentamos diferenciar com o repertório certas músicas mais antigas que estamos a pôr novamente porque o grupo acabou por ser refeito de novo Estas marchazinhas existe num bailarico o pessoal lira com isto o pessoal que gosta de dançar lira com isto E marca a presença o saxofone por exemplo Sem dúvida é uma coisa diferente e bem tocado Bem tocado Xana a nível do público tu já andas nos bailes também já há alguns admitos notas a diferença do público que dão os anos desta parte Não sou mais não sou menos como é que se comporta? Eu ouvo aqui um blackout na música porque estive muito ligada ao teatro e também tenho público no teatro e também tenho outro outro afeto por essa arte e é um público completamente diferente não tem nada a ver mas quando eu saí do CEE nós tínhamos um público que dava gosto nós estarmos a cantar improvisava-se naquele momento as pessoas porquê? porque as pessoas nos davam esse feedback porque as pessoas dançavam as pessoas não paravam as pessoas continuavam nós dizíamos qualquer coisa as pessoas colaboravam e ultimamente nas atuações que nós fizemos eu achei estranho porque eu regressei agora há pouco tempo e já lhes mui a cabeça porque nós vamos ter que fazer uma revival tour e mete-me impressão porque não sei se as pessoas estão à espera das tais modernizes como vocês falam que estão à espera de grande espetáculo do show de uma quarta parede em que eles estão ali a ver ou se realmente as pessoas deixaram de dançar se foi o covid o bicharoco que deu cabo disto tudo não sei o que é certo é que mete a impressão porque a última atuação que fizemos eu falava com as pessoas e dava a ideia que as pessoas que o impulso estava lá mas a pessoa não tinha coragem de avançar não mexia mas isso também se calhar tem a ver com a zona há zonas que o pessoal dança 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 e há outras zonas que o pessoal está ali a olhar talvez mas isso já é antes do convencional mas há uma pequenina diferença sim mas há uma pequenina diferença nota-se bem é no nosso tempo não era há 30 anos atrás o pessoal com Magna eu não me lembro de ir a um baile a meigares não me lembro e o pessoal dançava mesmo todas dançavam e não me lembro de ir a um salão a meigares nunca na vida e mesmo que tivesse a meigares as poucas pessoas que lá tivessem dançavam o público era aquela loucura e vinham cedo para ir para o baile exatamente havia filas de carros havia isso é outra coisa e havia aqueles sítios famosos dos bailes aqueles salões da palhaça a Oliveira do Bar eram aqueles salões eu até quero dar um especial abraço ao pessoal o imigrante deve-nos estar a ver aí que na altura com o grupo Magna nós íamos muito para o estrangeiro tocar e a malta imigrante lá é qualquer coisa isso é outra coisa fenomenal é ficar no estrangeiro é fantástico só não dão a cama deles para dormir porque não podem muitas vezes ou porque não cabes lá somos muitos isso é saudade muito tenho muitas saudades dessas turnês muito mesmo oh malta olha acho que está a ser uma conversa bastante bastante interessante ai aposto que dizes isso a todas não digo hoje só é a primeira vez oh Jorge acho que é a primeira vez que digo isso hoje queres ler mais alguns comentários Jorge? eu confirmo confirmo é de Coimbra é meu aluno um grande abraço é um espetáculo ele diz que gosta muito das músicas dos anos 80 e 90 envia ainda um abraço a todos mas especialmente ao Bruno Joel um grande abraço obrigado ao José Carlos pela parte que me toca estou a brincar obrigado por estarem desse lado a Marisa Santos diz grande show e aplauda também lhe dá razão sim senhora oh Jorge desculpa ela costuma estar ali em baixo não é? no café de baixo não a Marisa a última vez que eu te vi estavas ali no café aqui para baixo a Marisa era excelente voz da Norte era da Barra de Mira e a cantafada cuidado com ela oh Bruno o facto de a teres visto possivelmente ali no café não quer dizer que ela costuma estar no café mas não foi hoje já foi de outra vez e ela disse assim olha gosto muito do teu programa e eu disse assim olha está bem desculpa lá Marisa só temos lá o Jorge mas pronto tirando isso ah sim ela também disse realmente só o Jorge aqui não fazia lá falta nenhuma aquilo que já me arriscas sem dúvida alguma estou a dar razão à Marisa e concordo também é uma grande vocalista sem dúvida alguma ainda hoje do Norte que era o Onda Norte Onda Norte mas esquece do nome era da Barra de Mira o nome do pai é pena elas já não cantaram São Manuel São Manuel ok segue diante vai lhe mais uns grande abraço para ele também ela sabe quem é que eu estou a falar Renato Rodrigues o Renato não foi embora agora daqui pois não 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 o Renato foi o que não pôde vir ah exatamente oh Renato olha desculpa lá Jorge a trabalheira que nós tivemos tivemos de tirar mais um micro mais uma munição mais uma cadeira oh Jorge olha estás oh Jorge oh Renato estás nos a dever uma garrafa de uísque no mínimo no mínimo tem que ouvir não o Renato diz vocês são umas máquinas máquinas Andreia Santos diz grande já foi embora Carabás Carabás beijinho Chana Tony e Felinho beijinho Andréa Luís Rua grande abraço amigos e até amanhã Luís Rua faz parte da banda até amanhã é nosso percussionista vocalista também e temos cá o António Veríssimo Caneira o homem do programa das quartas-feiras a conversar é que a gente se entende que envia as boas noites malta estou a gostar do baile fica a torcer pelo regresso Carninho abraço abraço um dano um abraço António Veríssimo já sabe não perca as quartas-feiras a conversar é que a gente se entende programa apresentado por António Veríssimo Caneira muito bom muito bom o Ivo Filipe grande CEE bota gás nisso Beatriz Pereira beijinhos ao grupo CEE são os melhores a Maria do Céu parabéns são muito divertidos diz a Maria do Céu Fuseiro o Daniel Neves diz Felito e ainda oh camarada Tony estou aqui estou aqui DJ Viva o Teatro Grande Xana diz a Mariana Ferreira continuação de um ótimo programa quando são 21 horas 54 minutos em Portugal continental e na Madeira menos uma nas Açores obrigado Jorge obrigado Jorge olha mas tu esqueceste aqui um comentário muito importante que é o da Marisa Santos que se diz ah 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 o Daniel Neves ainda foi o que te regiçou connosco ainda tocou contigo o Daniel pode não ser é o Daniel é capaz há tantos não ainda não 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 ó malta quem é que falta aqui da formação olha falta o Luís Rua que esteve aí a falar que é o percussionista e vocalista também da banda falta o Diogo falta o Eça de Queiroz o Eça é o Eça de Queiroz eu chamo-lhe Virgem é essa é o Diogo o baterista sim depois temos o Nuno na guitarra falta o Martó na guitarra Cana de Coimbra exatamente o Nuno grande guitarista grande máquina e nós já conheces exatamente e a equipa técnica e a equipa técnica é o Filipe Knight Tocinha e o Félix 2 ó o Félix não é fácil ele reja a malta para andar nos conjuntos não é fácil cada vez mais tem que haver uma equipa muito coesa e malta quase da família porque é muito difícil ele reja a pessoal para andar na música e ter o material mais ou menos orientado para não causar assim grande estraga e ocupação não é fácil exatamente agora na paragem estragaste muito material há pessoal que o caminhão carregado e tal foram a ver e depois aquilo a maior parte das coisas este tem umas latitas WD-40 mas nem lâmpadas foram à vida nem nada não aquilo foi muitas muitos dos vimos aquilo aquilo ficou por acaso estava tudo mais a vez também foi um o da Gutes foi à vida mas por acaso a nível de equipamento não umas latitas tinta umas fitacolas foi tudo ao sítio oh pessoal olha infelizmente estamos quase a acabar tu queres tocar mais alguma música? ou carabajava? já foi se o colega quiser meter um instrumental oh Jorge queres meter um instrumental que o Félix toca toque aí mais uma saxofonada para nós para depois darmos mais uma voltinha estamos quase a chegar ao fim oh malta vocês bem em casa muito obrigado por estarem aqui connosco tem que me dizer é qual qual é que tu queres? até aí que tiver e meio a mão ele segue este homem vai ao espetáculo é então vá então vai ser com o pé que estiver mais à mão exatamente vamos se é com o Félix aqui no seu saxofondo que me diz o outro saxofondo espetáculo rica-lhe tão bem não é? é isto entra aqui nos microfones não é preciso rica-lhe mesmo bem é máquina é máquina é máquina é preciso chegar à música é espetáculo então oh Jorge mete-se então aí uma olha mete aquela instrumental que ele trouxe pode ser esta é boa pode ser olha mais alto mais alto mais alto mais alto um bocadinho mais alto é O que é isso? É impecável. O que é isso? 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 O que é isso?